Esse vídeo só está sendo possível ser feito antecipadamente graças a EA Creator Network Hoje nós vamos fazer o Suburbio Sereno, que é um evento ao vivo de 13 dias Que vai vir aí na nova atualização do The Sims Free Play Que vai ser lançado agora no dia 4 de março de 2024 Então se você gosta de vídeo de The Sims Free Play pra ver todos os prêmios antecipadamente e tudo mais É desse like por aqui e se inscreve nesse canal se você não for uma inscrita Ou inscrita e ativa o sininho pra não perder mais nada Então eu estou aqui já no evento ao vivo Suburbio Sereno E nós vamos ver aqui o que veio neste evento, todos os prêmios, vou mostrar tudo O decorrer desse evento a gente já sabe que é o evento de arte e artesanato Onde você tem que construir, fazer artesanatos ali, joias, jarros, velas e tudo mais Pra poder ali conseguir comprar todos os prêmios no final Então se bora fazer esse Suburbio Sereno, que é o evento ao vivo Vamos lá, 13 dias, vou colocar uma estação de criação Eu acabei de gravar o vídeo da última caçada 571 Se já saiu no canal, vou deixar no vizinho que aparece aqui em cima pra você conferir Mas eu vou vir aqui e a gente vai usar aqui já a primeira estação de criação Pra começar esse evento e ganhar ali todos os itens Beleza? Então bora lá Vamos fazer velas aqui por alguns segundos E aí a gente já vai conseguir desbloquear Lembrando que essa conta é da EA, por isso que não aparece nada aqui em cima E eu vou conseguir mostrar todos os itens que vieram no evento pra vocês muito rapidamente Então só pra deixar claro né, que não é minha conta pessoal Na minha conta pessoal a gente vai fazer no mesmo período né, depois do dia 4 Todos os eventos juntos Mas vamos ver aqui então Ela terminando aqui de fazer as primeiras velas E aí a gente vai conseguir abrir o menu de evento E conseguir pegar todos os itens Então ele vai ficar aqui um tempo me parabenizando Porque eu desbloqueei as coisas Assim que terminar eu volto Então aqui ele já desbloqueou pra mim, vamos lá Azulejos pintados Molduras frutadas Holofotes de piso Aqui temos prateleiras inclinadas Essenciais do cotidiano Abertura que balança Olha só, novas janelas Classicamente limpo Plataforma de preparo Olha só, tem essa geladeira chiqueresma Maravilha modular E o subúrbio sereno Que é o lote que a gente vai desbloquear Comprando todos os itens anteriores Essa é a quantidade de itens que a gente precisa juntar No inventário Pra eu conseguir desbloquear tudo Tá bom? Então já pega aí a visão de todos esses itens E eu vou comprar todos eles aqui Então pra gente poder desbloquear o último item Que é o lote Onde a gente vai ver todos os itens Mais facilmente e tudo mais Então eu vou desbloquear tudinho aqui com vocês Ai gente, eu adoro o evento de arte e artesanato Olha, isso aqui tá muito lindo Porque dá pra ter assim Muitos itens lindos dentro do jogo A parte boa do The Sims Freeplay É que tudo isso é grátis Né, você consegue pegar tudo gratuitamente Não precisa gastar dinheiro, né Não, tecnicamente você não tem que gastar dinheiro Você gasta se tu quiser, né Mas aqui então, Subúrbio Sereno Vamos receber aqui então o prêmio máximo Que vai tá todos esses itens que a gente ganhou dentro desse lote Então vai ser mais fácil de mostrar E a gente vai fazer um tour pelo Subúrbio Sereno Bora lá então Vou receber aqui os itens Não preciso mais, vou receber E foi tarefa concluída Fizemos tudo, hein Coletou o conteúdo de Subúrbio Sereno Muito bom Aqui a gente vai vender os itens que sobraram Como todos os eventos E bora lá pra cidade colocar o Subúrbio Esse aqui foi bem rápido, hein Foi bem rápido Eu vou abrir aqui no lote maior Eu fiz um vídeo mostrando também os novos itens De lotes pra vocês Que seria, ó Vou construir aqui o meu Subúrbio Sereno Que seriam esses ícones novos aqui Que o The Sims fez Eu vou deixar o vídeo no izinho que aparece aqui em cima Pra você conferir depois Vamos terminar de construir aqui então Eu vou realojar um sim Eu consigo? Consigo Vou realojar o Alan Pra gente ver todos os itens, né Nesse Subúrbio já vai estar Então o tour do Subúrbio Sereno Ai, gente Eu adoro quando o The Sims for Play me dá lotes E estamos aqui no nosso Subúrbio Sereno Vamos ver? Ô, bonita, hein Bonita Eu estou fazendo o vídeo pelo Blue Stakes, tá Pelo PC E eu não vou conseguir girar a câmera pra vocês Eu tentei instalar a versão no meu celular Mas não funcionou O meu celular tem dado bastante problema esses tempos, né Os últimos tempos, aí os últimos meses E eu sinto que eu preciso trocar esse celular Mas não vai dar Mas vamos ver Sem girar a câmera mesmo E depois quando a gente for fazer o evento Na minha conta pessoal Que daí na minha conta pessoal eu consigo girar a câmera mesmo Pelo PC Aqui eu não consigo Então a gente vai conseguir ver mais detalhes Tá Então aqui o Subúrbio Sereno Aqui atrás tem um jardim Olha só, bem bonito Então vamos descer aqui Vamos ver aqui o primeiro lote Olha aqui O primeiro lote não O primeiro cômodo Olha que boniteza Vou aproximar bastantão aqui pra gente Ver bem de perto Olha que lindos os móveis Desse subúrbio com essa cama king Esse berço lindo, maravilhoso O próximo lote aqui O Hall Olha só O prêmio que a gente ganhou Lá no evento Da caçada sim Então esse painel aqui Com a bicicleta Os sapatos E tudo mais Bem bonito Eu vou tirar o zoom Acho que fica melhor de ver, né Aqui tem mais um quarto O banheiro Tá bem bonitinho também Que a gente ganhou Essa pia Não Essa não Aqui também tá bem bonito O quartinho Ó, cítrico Vamos descer os andares Aqui a cozinha Que a gente ganhou os itens, ó No evento Né Então aqui Bem colorido Ai gente Eu fico triste Que eu não consigo mostrar Mais detalhado assim Sabe Mas tá bem bonito Bem coloridão Tem muito Essa geladeira Tá um arraso Essa geladeira aqui Olha isso E ela tem slot Pra colocar coisa em cima Isso é muito bom Gostamos Olha essa costela de Adão Coisa linda O The Sims Free Play Ele arrasa muito nos móveis E as janelas novas, ó Consigo abrir a janela Que fica bem bonita, né Aberta, ó Bem bonita As janelas do The Sims Free Play São funcionais Eu fico de cara, menina Fico de cara Mas essa geladeira Tá muito linda Eu amei Muito lindos itens Muito lindos Muito lindos Muito lindos Tudo muito lindo Isso daqui a gente ganhou No evento passado Que vai ter vídeo aí Noizinho pra vocês Então assim Muitos itens bonitos Muitas coisas legais E a gente vai ver aqui então Novos itens 34 novos itens Que a gente ganhou Nesse evento Então a gente ganhou aqui Ladrilhos Tem a Ilha Modesta Que é esta ilha aqui Tá? Que ela já vem com A prateleira de cima E tudo mais Temos aqui Parapeitos Acho que não foi utilizado Esse parapeito Aqui no jogo Aqui nessa casa No caso Talvez seria pra colocar Por aqui Deixa eu ver Seria aqui mesmo Vou colocar o parapeito Pra gente ver A escada nova Que tá aqui Que tá muito bonita De duas cores As ilhas Beleza A geladeira Ah não tem slot Ela já tem Os itens em cima Ela já tem Decoração em cima Muito linda Aqui a tábua de corte Com as facas Os armários Aqui de baixo Todos né Ah a gente tem Uma lavadora nova Deixa eu ver Se ela já tá aqui Que se não tiver A gente coloca né Essa pia A pia modesta Que tá aqui Que também tá muito bonita Portas modestas O item ali na parede Que a gente viu Tem aqui um porta É revistas Livros Temos quadrinhos Ó Vou colocar os quadrinhos Pra gente ver Tem um abajur Aqui também Que tá bem lindão Que a gente ganhou Vindo mais pra cá As janelas Que a gente viu A lavadora Eu não vi ela Em lugar nenhum Então eu vou colocar ela Por aqui Só pra gente ver Ela funcionando tá Porque a gente Não tinha visto ainda A geladeira A gente viu E a lareira Que tá aqui também Então vamos lá Vamos voltar aqui Pra gente ver Mais de perto né Então aqui A porta nova Que tá bem linda né Com esse vidro Aqui dos lados Um quadrinho Temos uma luminária Vou acender ela Pra gente ver Um revisteiro Ups Ai aqui ele vai pegar Do lustre né Mas tem um revisteiro Aqui Quadrinho A lareira Tá aqui Que já tem até Olha É uma lareira Com fogão A lenha Um negócio assim É um fogãozinho A lenha Que legal Cara E a gente tem A lavadora aqui A gente pode colocar Roupas pra lavar Já vou tá colocando né E eu vou abrir Já a porta Aqui também Essas portas Essas janelas Do The Sims Free Play O The Sims Free Play Arrasa demais Então aqui ele vai colocar As roupas pra lavar Na máquina de lavar nova Que tá muito chique E a zima também Então assim Tá muito lindo Ah Eu amei tudo Tá tudo muito bonito No The Sims Free Play Eu amei gente Todos os itens O que vocês acharam E essa casa Tá um arraso também né Tá um arraso Ah aqui ó O parapeito Sobe O parapeito De madeira Ó Não é muito bonito Que parecem umas ripas De madeira Uma acabada Aqui em cima Isso aqui eu não gostei não Desse parapeito Acho que é meio merda Ah a porta nova Tava aqui Não gostei muito Desse parapeito Acho que é meio ruim Mas é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado De mais desse vídeo E o item que eu mais gostei Foi esse pegboard gigante Aqui com a bicicleta E tudo mais E eu amei tudo da cozinha Geladeira, armário, cilha Eu amei tudo da cozinha Mas eu quero saber de você O que você mais gostou Dessa caçada assim Qual o seu item favorito Comenta aí Que eu quero muito saber E se você chegou até o fim Desse vídeo Comente também Desse no The Sims Free Play Para eu deixar um coração Do seu comentário Tá bom é isso Tudo nosso que eu já valeu O vídeo Clicando muito em gostei E se inscrever por aqui Se você não for uma inscrita Ou inscrito A gente se vê no próximo vídeo Um beijo E até mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau